Guimarques e MC Rick, diretamente de Bellary Hills, vai segurando tá Apliquei nela o base na auto, que eu sei que a piranha adora Ela é de 4,21, minha camisa de time, com vulgo nas costas Camisa do PSG, porque ela é jogadora cara Tudo do bom e do melhor, que ela representa na sentada Camisa do PSG, porque ela é jogadora cara Tudo do bom e do melhor, que ela representa na sentada Camisa do PSG, porque ela é jogadora cara Tudo do bom e do melhor, que ela representa na sentada Guimarques e MC Rick, tipo Neymar e Mbappé Tu quer um Favela do Chico, que nós quer uma xeré carrozinha Tu quer um Favela do Chico, brota aqui no PPZ Fala pra nós que cê quer beber, tinha o Scope TGT Pra atacar no copo e dissolver, tu quer bala ou MD Tu quer um Favela do Chico, que nós quer uma xeré carrozinha Taguei nela e não vou mentir que eu tirei uma só e dormi Ela levou minha blusa, na intenção de voltar aqui Fuma um Favela do Chico, que nós quer um Favela do Chico, que nós quer um Favela do Chico, que nós quer uma xeré carrozinha Camisa do PSG, porque ela é jogadora cara Tudo do bom e do melhor, que ela representa na sentada Camisa do PSG, porque ela é jogadora cara Tudo do bom e do melhor, que ela representa na sentada Guimarques e MC Rick, tipo Neymar e Mbappé Tu quer um Favela do Chico, que nós quer uma xeré carrozinha Tu quer um Favela do Chico, brota aqui no PPZ Fala pra nós que cê quer beber, tinha o Scope TGT Pra atacar no copo e dissolver, tu quer bala ou MD Que você Jeder Protectou Do Chico, brota aqui noOTA TGT Feito, brota aqui no inferno Testamento, brota ali no microfone Testamento, brota aqui no inferno Designamento, brota aqui no verbal